Olá, bom dia! Segunda-feira, 1º de fevereiro. Mais uma semana começando e mais uma edição do Noticidade Manhã está no ar. Atenção motoristas, entra em operação hoje a faixa exclusiva para ônibus na Avenida Itavuvu, zona norte de Sorocaba. Lembrando que é o trecho entre a unidade pré-hospitalar e a área de transferência de ônibus. Fique atento ao horário em que outros veículos, além dos ônibus, não podem circular. Já está valendo, começou às 6 horas da manhã e segue até às 8. No período da tarde é das 5 até às 7 horas da noite. Lembrando que é proibido estacionar também das 6 da manhã até às 8 horas da noite. Prático, rápido e saboroso. O café em cápsulas está cada vez mais presente na casa dos brasileiros e a expectativa do mercado é que as vendas tripliquem nos próximos 4 anos. Como resistir a um cafezinho pronto em apenas 20 segundos? A praticidade, você chegar rapidinho, você faz um café, está tomando um café quentinho. Tenho 5 caixas diferentes no trabalho, eu tomo no mínimo de cada dia. Na cafeteria da Luciana, a procura pela bebida em cápsulas foi tão grande que ela decidiu produzir também. A gente tem uma parceria, compra o café verde, torra específico e manda para a fábrica para encapsular. O jeito prático de fazer o cafezinho conquistou os brasileiros e por aqui a venda do produto aumentou. O crescimento foi de quase 53% em um ano. A perspectiva é de aumentar 3 vezes até 2019, conforme indica a pesquisa da Euromonitor. A tecnologia invadiu os cafezais e tem produtor se reinventando para conseguir um lugarzinho nesse mercado. É que vender o café assim, em cápsulas, aumenta em até 5 vezes o valor do produto. O Márcio resolveu investir no negócio no ano passado. 10% da produção do café orgânico é encaminhada para uma empresa especializada em colocar tudo dentro dos potinhos de plástico. Para o pequeno produtor, a novidade veio para agregar valor à marca. Eu ganho muito mais vendendo um quilo de café em cápsula do que um quilo de café em grãos. Eu recebo pelo menos aí uns 100%. É claro que tem gente que não abre mão do jeitinho tradicional. Coadinho pela manhã e à tarde, no lanche da tarde e só. Mas sempre o coadinho mesmo. Mas foi dentro dos lares que o consumo do produto aumentou. Na casa do Humberto, a máquina de café em cápsula conquistou a família toda. E o coador de café? O coador está sobrando, mas fica lá, a gente não pode esquecer dele não. Às vezes precisa, usa. Atenção moradores de Tietê, a oficina cultural abre hoje inscrições para novas formações. Todos os detalhes com o J. Abreu. Na área de dança, haverá aulas de dança contemporânea, zumba, dança de salão e balé. Já na área musical, as aulas serão de violão, viola, teclado, violino, bateria, contrabaixo e também canto e coral. Os alunos devem levar uma cópia de RG e CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4 na oficina cultural, que fica na rua Padre Francisco da Costa Araújo Melo, no centro da cidade, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Informações pelo telefone 3282-2375-DDD em Tietê, é o 15. Os cursos são de graça. Vamos falar do tempo aqui no Noticidade de Manhã. Agora de manhã, o sol até aparece na nossa região, mas por conta do calor, pode chover à tarde. As temperaturas hoje em Sorocaba ficam entre 20 e 33 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 19 e 33 graus. Itapetininga tem mínima de 20 e máxima de 32. Jundiaí registra máxima de 34. Mesma máxima prevista para a Tietê. Você confere agora os destaques que marcaram o fim de semana na nossa região. Dois caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal foram explodidos na sede do SAI, do bairro Santa Rosália, em Sorocaba. Segundo a assessoria de imprensa da autarquia, aproximadamente cinco homens fortemente armados renderam o segurança e um funcionário do local e, em seguida, explodiram os equipamentos que ficaram destruídos. Ninguém foi preso. Um ônibus que faz o transporte urbano em Itu foi assaltado no bairro São Judas. Segundo a polícia, quatro homens, entre eles um menor, renderam o motorista com uma réplica de revólver. Os criminosos roubaram pertences dos passageiros e fugiram. Eles foram presos e confessaram a participação em outros dois assaltos ao transporte coletivo na cidade. O secretário estadual da Saúde, Davi Uip, esteve em Sorocaba neste fim de semana para um mutirão de combate a criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, febre chikungunya e o zika vírus. Uip visitou casas de alguns moradores do bairro Nova Sorocaba, na zona norte da cidade. Hoje, a secretaria lança um portal que recebe denúncias de focos do mosquito e repassa para as prefeituras. Na semana do carnaval, nós vamos divulgar aqui no Noticidade de Manhã a programação de algumas cidades. E hoje nós começamos com o Jundiaí. Quem tem as informações sobre o desfile na cidade é a Tatiane Bardi. Nos dias 6 e 7 de fevereiro, o Jundiaí vai cair no samba com os desfiles de rua aqui da cidade. E sobre este assunto, eu converso agora com o secretário de Cultura, Tércio Marinho. Secretário, como vai ser este desfile? Serão dois dias de folia intensa? É dois dias de folia, como você falou bem, dia 6 e 7. 19 horas a gente inicia e vai ser toda a estrutura da prefeitura. Está tudo preparado, nós estamos na fase de montagem. Finalizamos tudo dia 5 e estaremos prontos esperando os foliões, os carnavalescos e o público para que a gente apresente mais uma vez um carnaval que ano a ano evolui. Serão nove escolas. Explica para a gente como é feita essa avaliação e a apuração. São nove escolas, sendo quatro do grupo especial e cinco do acesso. Tem uma equipe de jurados que são selecionados, são escolhidos especialistas em julgamento carnavalesco. E essa apuração, imediatamente após o segundo dia, no dia seguinte, a gente anuncia o ganhador do carnaval 2016. O que a gente percebe é que criança, adulto, todo mundo pode curtir o carnaval aqui, né? Tem uma infraestrutura para todo mundo. Sem dúvida. A infraestrutura é coberta, é preparada para atender aqueles que vão desfilar e principalmente o público que vai prestigiar. Então, crianças, jovens, adultos, os portadores de deficiência, tem um espaço exclusivo para ele. É um sistema de transporte que é destinado a levar as pessoas até os terminais logo após os desfiles dos dois dias seguidos. Jundiaí também tem bloco de rua? Bloco de rua, nós temos 14 blocos, nós temos uma grande quantidade de blocos. Nas diversas regiões da cidade levam para a rua, para brincar o carnaval, milhares e milhares de pessoas. O que a gente celebra, porque essa é uma política do governo Pedro Bigardi, que é valorizar essa que, sem dúvida nenhuma, é a manifestação que mais nos identifica como povo no mundo todo, que é o carnaval, né? Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando que os desfiles começam sempre às 7 horas da noite. O Noite Cidade de Manhã fica por aqui. Um ótimo começo de semana para você e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho